Oi, gente! Hoje é sábado, hoje é domingo e hoje é dia de macarrão. Como a gente não veio ontem, viemos hoje trazer o Ken, né? Quando a gente não traz ele no sábado, com certeza no domingo ele reclama. Então a gente veio trazer ele pra comer macarrão. Bom, na verdade até a gente tá acostumado, né? Todo final de semana aí a gente também quer comer macarrão. E depois eu não sei como que vai fazer o Ken, na verdade ele quer soltar a pipa, né? Tem uma pipa lá atrás, né? Um carro. Mas tá ventando bastante e hoje tá bem friozinho, sabe? E eu não sei como que a gente vai fazer, se a gente vai levar ele pro barco ou não. E também começou a chover e parou. E, gente, meu carro tá branco, sabe? Um outro carro do Japão na tela também tava bem sujo. E hoje é o meu carro. E meu carro tava limpinho. E de repente ficou tudo sujo de areia. Tchugoku, cara? Tchugoku, cara. Tava indo areia da China, né? Com o vento. Nossa, meu carro tá assim, imundo. E tá bastante coceira, sabe? Tá incomodando bastante também. Coça assim, gente. Coça o nariz, coça o rosto, coça o olho, coça o oído. Coça o céu da boca e a garganta. Bom, mas todo ano é a mesma coisa aí. Então, vou dizer pra você que a gente tá acostumado. Porque, aos poucos, a gente acaba acostumado até com coisas ruins, né? Mas, como você fica um tempo aí sem essa alergia chata, quando vem assim, te incomoda bastante. Nunca me acostumei com essa alergia, não. Já chegamos aqui no restaurante. Bom, gente, é a mesma comida de sempre. A salada, já estamos aqui comendo, né? Já já chega o pão, o café chega depois. E já já chega também o macarrão. Hoje eu decidi comprar o macarrão que eu quero comer, né? Porque toda semana aí eu compro aquilo que o Ken quer comer. Depois ele acaba não comendo e acaba sobrando, né? Pra mim comer aquilo que eu não sou muito fã. Então, hoje a gente pediu aí dois... ...tasso bacon. É dois macarrões de berinjela com bacon. Gosto muito. Chegou o pãozinho, gente, ele não quer comer mais a salada, né? Ele gosta mais do pãozinho. Tá falando que ele vai comer mais uma vez só a salada. E não vai, rapaz. Olha o meu espaguete que eu gosto, gente. Tem que ser assim, bastante berinjela, bacon. Ahn? Tá doido? Não. Muda quem é igual. Ele tá tá comendo pãozinho aqui. Gente, olha que delícia de café. Gosto muito desse café. Olha a cor dos carros. Tudo assim, ó. Esse aqui também. Eu não sei que cor que é essa aqui, não. Mas poeta não é, né? Mas tá tudo assim, imundo. Todos os carros imundo. Olha o vidro do meu carro. Não sei se dá pra ver. Tudo sojo. Uma beleza, hein, sen? Hum? Kitanai sugi. Minna, Kitanai. Bom, e agora onde vamos? Otaka! Né? O que que você vai fazer? Hum? Nani, Seru? Takoage to... Ahn? Eh, to... Nawatobi to... Yaku to... Fomos no parque do lado do restaurante do espaguete, né? Só gente que começou a chover. Também não tinha vaga no estacionamento. Então resolvemos ir naquele parque que a gente vai sempre. Que fica bem do ladinho de casa. Bom, e o Ken tá aí super ansioso pra chegar logo no parque. Mas já chegamos. Deixa eu... Gente, lá fora tá tão frio. Mas tá tão frio que não dá, não. Eu voltei. E o Ken quer brincar mesmo que seja dez minutos, né? Impossível. Parece que... Como que eu posso dizer? Dói os ossos, sabe? Mas dói mesmo. Tá muito, muito frio. E como o parque é muito aberto... Dá uma olhada. Parece que o frio é mais forte, né? Pode ver que não tem ninguém no parque. É o estrelinho, né? Tem carros, né? Aqui. Mas você pode ver que não tem crianças brincando, né? Ali naquele espaço, por exemplo. Na hora que levantar a pipa, eu acho que eu vou sair só um pouquinho. Só pra mostrar pra vocês. E voltar rapidinho pro carro. Começou a chover, gente. Mas eu tenho que mostrar pra vocês, né? Que seja um pontinho. A pipa do meu filho. A pipa do meu filho. Estou relaxando. Eu tenho que ver que eu acho que eu tô dando uma coisa. Estou brincando bastante. Eu gosto que vai... Não vai ficar bom, né? O vídeo vai ficar com bastante barulho do vento. Mas vale a pena mostrar um pouquinho. Mas tá frio. Júlia, um pouco mais de salário. E a gente não vai ficar com bastante barulhos do vento. Que diverti. Que barulho do vento. Que barulho do vento. Que barulho do vento. Não dá pra ficar com essa coisa no dentro de um levantamento, não. Que não nesse banco, né? Tadinha. Mesmo com chuva, assim, gente. Mesmo que seja pouco tempo. A gente sempre traz em um momento. Que nisso vem, né? A gente sai da pra casa. Ficar com eles dentro de casa. Assistir televisão, essas coisas também. Saímos do parque Já chegamos aqui no mercado Eu preciso comprar banana, yacute Pãozinho, um pouquinho pra amanhã cedo Bolachas Essas coisinhas aí E mais algumas coisas que quando a gente olha e fala Olha, eu preciso levar Quem não pode ver Uma bandeja de morango Ele também gosta bastante de banana Laranja, cenoura Essas coisas que eu uso no suco Ele gosta bastante Então aquilo que ele vê assim que ele gosta Ele já vai colocando no carrinho Esse mercado, gente, é um mercado Que fica aqui bem do ladinho da minha casa Não é um mercado gigantesco Mas um mercado assim Pra mim já é de bom tamanho Tem tudo o que eu preciso aqui E por mais que o preço não seja tão bom Mas favorece bastante Pelo fato de ser do ladinho da minha casa E eu sempre venho aqui E aqui eu pego tudo o que eu preciso É raro eu ir no outro mercado Não gosto muito, na verdade Me sinto até meia perdida Porque eu nunca consigo encontrar Aquilo que eu quero Aqui eu já sei aonde que fica Cada coisinha Então eu chego aqui rapidinho Comprei tudo rapidinho Outra coisa que facilita É porque você não precisa Se comprar em quantidades maiores Como fica do lado de casa A gente é a pé, por exemplo É três minutinhos Então fica bem fácil Pra vir aqui e pegar as coisas rapidinho Eu vou pegar um quilo De farinha de trigo E quero fazer um pão, sabe Um pão de água que eu vi E gostei muito da receita E eu vou tentar fazer essa receita E ver aí Se realmente vai dar certo, né O mercado não é grande, gente Mas tem, assim, bastante produtos, né Como vocês podem ver Na verdade tem de tudo aqui, né O que eu sinto falta bastante É do leite condensado do Brasil Que só vende mesmo no mercado brasileiro, né E não fica, assim, tão próximo à minha casa Então quando eu vou lá Eu já compro, assim, em quantidades maiores, né E não tem que voltar sempre Porque fica difícil O Quentinha já tá comprando o café Que a gente gosta Esse aqui a gente costuma levar Três pacotes Porque, gente, esse café é muito bom E eu só tomo esse café Tenho até mesmo café em casa, né Mas eu gosto mais desse Esse aqui é o leite em pó Que mais aí se aproxima do leite ninho do Brasil, né Vou levar um pacote pra fazer as receitas E também vou aproveitar E vou levar um pacote desse leite em pó Pra tomar com café Na verdade ele é mais um creme É muito gostoso Bandejas aqui, gente É bem conta, viu Nesse horário aqui Você passa, tá na faixa de menos de 300 ienes, né Tá sempre com um valor um pouquinho mais baixo, ó Então vou aproveitar e vou levar duas Que o Quent gosta bastante Com shoyu, né E com shougar Levar margarina também Que eu tenho manteiga em casa Mas eu gosto bastante dessa margarina também Então vou levar uma caixinha, né Um potinho de margarina Os queijos eu já comprei Já tenho em casa Não preciso Mas a margarina não Eu vou levar uma E aqui também tem a parte dos sucos, né Chá, refrigerante Tá tudo aqui E o Quent gosta daquele suco de laranja Então vou levar um pra ele, né Eu não costumo comprar as coisas assim não, tá, gente Eu prefiro, na verdade, fazer o suco em casa Mas como ele tá pedindo o suco de laranja Então vou levar um pra ele Esse que o Quent gosta, tá Esse é o leite que o Quent gosta mais, né Tá em promoção hoje Esse leite custa geralmente na faixa de R$240 Tá por R$180 hoje Então vou levar três litros Aproveitar aí a promoção E aqui fica presunto, mortadela, linguiça, salsichas, né E aqui do ladinho, gente, fica o Yakuti E é pra lá que a gente vai Porque o Quent é Yakuti, né Uma coisa que a gente não pode deixar faltar em casa de jeito nenhum É Yakuti E aqui também fica o suco Esse suco aqui eu até compro pra ele, né Mas temos em casa, então não preciso comprar E aqui também fica o iogurte, creme de leite Café Leite com café Tem o leite de soja E os sucos aí pras crianças, né Em geral É muito bom esse mercado, sim Gosto muito porque Quebra é maior galho, sabe Ajuda demais Eu vou aproveitar e vou levar esses dois iogurte aqui Maravilhoso E pra mim tem tudo que eu preciso, né Tô procurando um biscoito de 200 gramas, né Mas eu quero que tenha menos sabor, sabe Eu quero tipo aquele biscoito Maria Tá ótimo pra mim Porque eu quero exatamente pra mim poder fazer uma receita Gente, minha receitinha vai ficar maravilhosa Com certeza Ó, aqui tem o sushi, né Muito gostoso também Olha que delícia tudo isso Se não quebra um galho, gente Lógico que quebra um galho Na hora da fome aí Você passa aqui Pega um bentô rapidinho Bom, eu não posso esquecer de comprar pasta de dente, né E também estamos procurando shoyu Shoyu de casa tá acabando E shoyu, gente É uma coisa que dura tanto, mas tanto Que às vezes assim Se você deixar acabar mesmo, sabe A gente até esquece Como eu sei que tá acabando É melhor a gente comprar logo, né E essa partilheira aqui Fica os molhos japoneses, né Os temperos Nossa, é tudo muito bom Uma outra coisa que eu gosto bastante De comprar nesse mercado É o molho pra carne, né Aí você só passa o bife ali na frigideira, né E depois que você frita ali de um lado e do outro E você joga o molho por cima Nossa, é tudo de bom, gente Tem o molho mais ardido E tem o molho não ardido, né Pra quem gosta de tomar o misoshiro, né Aqui fica a parte dos miso Tem esse miso que é mais escuro Que eu não curto muito Tem esse aqui do meio Que eu gosto bastante E tem esse menor aqui Que eu gosto muito Porque o misoshiro fica bem mais carinho, né Eu gosto bem mais desse Bom, e ele tá falando que ele gosta mais Da tampa verde, né Ele fala que é mais gostoso E mais saboroso Que a gente tá me chamando Porque ele foi no banheiro Lavar as mãos E tá me pedindo toalha A bolsa anda num peso só, gente Porque dentro da bolsa tem que carregar tudo, né Tô falando pra ele que eu vou pegar logo o creme, né O creme de dente A pasta de dente Porque senão, gente, você acaba esquecendo, né Bom, eu sou assim, tá bom Depois eu vou embora pra casa E só depois que eu chego em casa Que eu falo Cadê minha pasta de dente? Eu não acredito que eu esqueci E essas partes aqui, gente Tanto da direita quanto da esquerda É mais pra limpeza, né Fica água sanitária Muitos locais do Brasil Fala candida, alvejante E na sua região Como que vocês chamam? E aqui também fica a pasta de dente Creme, sabonete E geral aí, né Pelo mercado ser menor Aqui não tem muitas variedades de produtos, né Por exemplo, shampoo Eu tô vendo Aqui já não tem o shampoo que eu uso, né Tem pouquíssimos shampoos O sabonete pro corpo também, né Não tem aqui o que eu uso Então, eu vou passar batido Depois eu vou na farmácia, né Mas ainda temos em casa um pouco, sim E vou deixar aqui Depois eu compro, gente Na farmácia do lado de casa também Sem nenhum problema Mas na hora do aperto aí Com certeza Qualquer coisa que você quiser Comprar nesse mercado Você vai comprar Gente, esse mercado Pra quem mora no Japão, né É o Nafuku Bom, agora é hora de pagar, né E sair do mercado O Ken já pediu pizza Então, hoje no lugar de jantar De fazer a janta aí, né Vamos comprar pizza E o Ken aí Tá com a bateria 100% carregada Nem parece que foi no parque Não parece que brincou, né Ficamos no parque mais de uma hora Tá bom, gente? Quem ele mesmo quer colocar as compras aí Na sacola, né Tá falando pra mim Que eu não preciso ajudar Que hoje eu posso Ficar livre desse serviço Digamos isso O meu pequeno Quer colocar as compras Na sacola Ele sozinho Vamos deixar Vamos E o carro tá tão sujo Que o Ken falou assim Que vai passar batido Porque esse não é o nosso carro, não Que o carro tá amarelo Tá branco De menos preto Bom, primeiro vamos passar em casa, né Pra gente deixar as compras Guardar tudo direitinho E de lá a gente vai comprar a pizza, né Já passamos em casa Já guardamos as compras E agora estamos a caminho da pizza Gente, eu sei que vocês querem um vídeo, né De um mercado maior, né Já me pediram, né Eu vou fazer Espera só um pouquinho Deixa eu me recuperar aqui Totalmente do ombro, né Com certeza eu vou fazer sim Um vídeo de um mercado maior, tá bom Bom, além da pizza O Ken também pediu McDonald's Tô vendo que a janta vai ser uma bagunça, né Bom, eu iria fazer assim Uma salada, alguma coisa Pra ajudar, né Pra não comer só pizza, né Mas como ele também quer o McDonald's Bom, então a janta realmente vai ser Diversão total, digamos isso A pizzaria é perto de casa Não é longe Mas pé e de carro sim É meio contra mão, né Você tem que dar várias voltas aí Pra poder chegar Bom, chegamos aqui na Dominó Pizzaria Aí eu fazendo propaganda da pizzaria Já pedimos a pizza e tem que aguardar no carro Por 15 minutos, né Bom, você também pode aguardar lá dentro Só que o Ken, ele quer ver fazendo a pizza Então os dois vão entrar lá Bom, eu não vou voltar Eu vou ficar aqui sentadinha Impossível, gente Não amar muito esse pequeno E hoje vai ser isso Que a gente vai comer E vamos aproveitar e assistir um filme Quem quer assistir Godzilla Então a gente vai assistir Godzilla junto com ele E a dorzinha continua por aqui Bom, mas também eu não paro mesmo Não consigo parar Não tem como parar, né Bom, não tô requemando, gente Porque na verdade eu não tenho nem como requemar Eu não posso parar, né Eu não consigo E não dá pra ficar em casa, na cama Sem fazer nada Com as coisas pra fazer, né Por mais que não faz a comida toda ali, né Mas você tem uma roupa pra lavar Uma casa pra limpar Um arroz pra fazer, né Você não vai fazer aquela comida Que você faz sempre Mas alguma coisinha ali você tem que fazer Ou então, como que fica, né E a areia da China chegou aqui com força total, gente E a minha alergia tá muito, muito atacada Não a minha, né Eu acho que pelo menos aí uns 60, 70% das pessoas que moram aqui no Japão Deve estar sentindo muito Muito hoje Tá ventando muito, sabe E meu carro é preto, ficou branco, né Tá amarelo, eu falo, né E não só o meu, gente O carro de todo mundo Você não vê um carro limpo hoje na rua, sabe Tá indo daqui, vamos passar no McDonald's Comprar lá o lanche E vamos pra casa, né Aproveitar e tomar um banho também Estou precisando lavar a cabeça, sabe Tirar essa areia aí Pra me sentir melhor, né Assim ameniza um pouco, né Fica menos Fica menos ruim, digamos assim E se você ainda não é inscrito nesse canal Por favor, se inscreva Ativa o sininho para receber as notificações E deixa um like nesse vídeo Assim, com certeza, você vai ajudar e muito A fortalecer o nosso canal Tchau, tchau, gente Fiquem com Deus Super beijo pra vocês Fui Tchau, tchau, tchau Vamos lá.